Já não há condenação Para aqueles que estão redimidos pelo sangue de Jesus Ressurgiu da sepultura Pra que toda criatura recebesse sua vida e salvação Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai Anciãos estão postrados aos Seus pés Toda glória e toda honra Toda força e poder Toda glória ao Cordeiro de Deus Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Porque foi glorificado Lá na glória exaltado Recebido entre os anjos lá nos céus E Ele foi glorificado Tendo a obra consumado Dando aos cativos a libertação Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus E hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai Cordeiro de Deus 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 Cordeiro de Deus